Lismo 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 A cantar e a dançar de contente O teu semblante se retrata No azul cristalino do Tejão Olho, Senhor, este talismo do traseiro Dos cruzados das esferas e das toiradas Reais das festas das seculares prosseguições Dos populares pregões matinais Que já não voltam mais no olho, ai, Senhor Este talismo do traseiro Dos cruzados das esferas e das toiradas Reais das festas das seculares prosseguições Dos populares pregões matinais Que já não voltam mais Encostado sem brilho Ao malcão da taverna De não ser um tecudo E tava carcundida O bebê do pintor Palavos desenhou O retrato fiel De uma mulher pedida O bebê do pintor Palavos desenhou O retrato fiel De uma mulher pedida Impúndica mulher Por entre o virbulício De copos tralentando E de boçais grasejos Agarrou-se ao rapaz E cobrindo de beijos Perguntou-lhe a sorrir Qual era o seu ofício Agarrou-se ao rapaz E cobrindo de beijos Perguntou-lhe a sorrir Qual era o seu ofício Ele é o cambalear Fazendo o sacrifício Ele diz a profissão Em que silenciou E ela escutando o tal Pedindo alcançou Que então lhe desenhasse O rosto provocante E num sujo papel As feições da bacante No bebê do pintor A lápis desenhou Retocou o perfil E por baixo ia escrever Numa elegível letra O seu modeste nome Que um ébrio esfarrapado E o rosto cheio de fome Com voz rascante e louca A desgraçada alegre Que um ébrio esfarrapado E o rosto cheio de fome Com voz rascante e louca A desgraçada alegre Esta louca de dor Para o jovem correu Beijando-lhe muito o rosto E abraçando-lhe muito o rosto Era a mãe do pintor E a turba como viva Pazmente aquele coágulo Original e estranho E enquanto o pobre artista Ela era fã no desenho O retrato fiel Uma mulher perdida O que é 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 Já à tarde quando passava Ouvi alguém a gemer Naquela rua sombria Era o fado que chorava Porque lhe foram dizer Mataram a moraria Era o fado que chorava Porque lhe foram dizer Mataram a moraria A tradição conduída Também chorava por ver O amigo desolado E dizia A lei da vida Vem o futuro a nascer E vai morrendo passar E dizia A lei da vida Vem o futuro a nascer E vai morrendo passar O fado gemas se ouvia Mas teve forças ainda Para dizer a companheira Mataram a moraria Velhinha que foi tão linda Já não tenho quem me tem Mataram a moraria Velhinha que foi tão linda Já não tenho quem me tem Ai de cantá-la mil vezes Como se houver bem ou mal Ou eu não me chamo fado Enquanto houver portugueses Ninguém diga em Portugal Que vai morrendo passar Enquanto houver portugueses Ninguém diga em Portugal Que vai morrendo passar Já à noite Nas horas calmas Sozinho há luz do luar O fado procura as almas Que andam para aí a sonhar Com os bairros de Lisboa Desce-se às calhas da Moirama Bairro alto Madragoa E anda pelos becos da alfama Silêncio Deixem ouvir as guitarras Tangendo canções bizarras Cantando numa voz louca Silêncio Deixem ouvir este fado Fartinho de ter andado Para aí de boca em boca Mas dizem que agora o fado Vai pôr de parto os cachorros Vai pôr tristezas de lado Sem querer saber de ciúmes Que vai andar mais tranquilo Usar de mais altivez Se assim é Vamos ouvi-lo Chorar pela última vez Silêncio Deixem ouvir as guitarras Tangendo canções bizarras Chorando numa voz louca Silêncio Deixem ouvir este fado Fartinho de ter andado Para aí de boca em boca Silêncio Silêncio Deixem ouvir este fado Fartinho de ter andado Para aí de boca em boca Fartinho de ter andado Fartinho de ter andado Fartinho de ter andado Aos amores na vida Lindos como amor perfeito Melos como há menos querida De tantos que a vida tem Só um adoro e respeito É o santo amor de mãe De tantos que a vida tem Só o adoro e respeito É o santo amor de mãe Da mulher desventurada Nesta vida ninguém fuja Se ela acaso um filho tem Deixá-la ser desgraçada Porque a desgraça não suja O santo afeto do mãe Deixá-la ser desgraçada Porque a desgraça não suja O santo afeto do mãe Minha mãe, amor em prece Não sinto tão bem viver-me Esse amor que ainda me invade Que se mil anos vivesse Não deixaria morrer Porque a minha saudade Que se mil anos vivesse Não deixaria morrer Por ti a minha saudade Não deixaria morrer Não deixaria morrer